Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Tatiana Trevia, profissional de educação física e esse é um canal de fitness. Mas hoje eu estou aqui para trazer um assunto um pouco fora do contexto, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. A pergunta é, tem quem diga que eu estou de aparelho? Quem me conhece aqui das antigas do canal sabe que eu usava aquele aparelho convencional com aqueles ferrinhos. E o que acontece? Eu tirei o meu aparelho e deixei o novo aparelho pago, mas eu nunca mais voltei, gente, porque eu sofri horrores com aquele aparelho. Olha, era muita dor de cabeça e coincidiu que na época que eu coloquei o aparelho, eu engravidei, então nas manutenções me dava muita dor de cabeça, eu não podia tomar remédio, eu não queria arriscar. E aí acontece que eu tinha que fazer dois implantes, mas o dentista falou, para fazer os implantes, você precisa voltar a usar o aparelho, para o meu desespero, porque eu não queria de maneira alguma voltar a usar aquele aparelho. Foi aí quando ele me apresentou o InVisa, que é um aparelho invisível, gente. Tem quem diga que nesse momento eu estou de aparelho? Acredito que não, né, gente? Pois é, porque essa é uma das vantagens desse aparelho, que na verdade são alinhadores. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Eu sou Tatiana Trevia, esse é o meu canal no YouTube, então se você não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho, faz a sua inscrição. Se você já é inscrito, clica no joinha, ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. O assunto hoje está saindo um pouco do contexto, mas eu tenho certeza que vocês têm curiosidade sobre esse assunto, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso no meu direct no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, então corre, segue, Tatiana Trevia, underline oficial. Assim que acabar esse vídeo, você vai lá e me segue, tá bom? Eu vou levar vocês para conhecer a doutora Luciana Lara, que é a minha dentista, e ela vai tirar as dúvidas de vocês, falar um pouco sobre o InVisa. Vamos comigo? Eu sou a doutora Luciana Lara, sou de São Paulo, do interior de São Paulo, me formei na Unesp, e fiz pós-graduação em autodontia na USP de Bauru. Trabalho já há mais de 25 anos exclusivamente com autodontia e já há um bom tempo com o InVisaLine. Doutora Luciana, o que é o InVisa e como ele funciona? O InVisaLine é um aparelho feito de um plástico especial que contém fios de elástico dentro do plástico, e esse plástico elástico, ele tem o poder de carregar o dente para a posição que a gente determina como ideal num programa de computador. Então, a gente tem um tratamento super previsível e você vai trocando esses alinhadores a cada 15 dias ou a cada 10 dias, dependendo do seu caso, para que o seu dente vá se movimentando e chegue na posição que a gente determinou como ideal. Qual é a diferença do InVisa para o aparelho convencional? O InVisaLine, o que movimenta o dente é o plástico, né? Então, ele vai fazer pontos de pressão e pontos de alívio diferentes em cada dente para carregar o dente para a posição correta. O aparelho normal, aqueles brackets, a gente passa um fio na boca toda, né? E todos os dentes são acionados, todos os dentes recebem forças, porque o fio liga todos eles. Por isso, ele é um tratamento, o bracket, o aparelho com bracket, é um tratamento que dói mais, porque a gente acaba sendo obrigado a se apoiar em dentes que a gente nem queria se movimentar, mas a gente tem que se apoiar nele. Então, ele dói mais e ele demora mais também, porque o InVisaLine consegue fazer forças setorizadas apenas nos dentes que precisam ser movimentados. Então, ele dói menos e é mais rápido também. Uma das coisas que eu mais amei no InVisa foi saber exatamente o dia que os meus dentes estariam todos alinhadinhos. Isso foi assim, fez uma total diferença. Doutora Luciana Lara, explica quanto tempo demora o tratamento com o InVisa. Os tratamentos com o InVisaLine têm a fama de serem mais rápidos do que os tratamentos com brackets. Realmente são. Eles são mais rápidos porque a gente só movimenta os dentes que precisam ser movimentados. Então, a gente não tem que estragar, vamos dizer assim, que se apoiar nos dentes que já estão na posição boa. Por isso, ele é, sim, mais rápido. E como ele é também muito mais confortável, porque você tira pra comer e pode ficar sem ele algumas horas por dia, as pessoas também têm menos pressa de terminar o tratamento com o InVisaLine, porque é uma coisa que incomoda muito menos. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês o meu kit, tá? O que é que eu recebi? Primeiro eu recebi essa caixinha, aonde vem, olha, com esse suporte super fofo, que é aonde eu coloco o meu aparelho quando eu vou fazer as minhas refeições. Sempre que eu vou comer ou beber qualquer líquido que não seja água, eu preciso remover o meu aparelho. E aí, gente, antes de colocar o meu alinhador de volta, é necessário passar o fio dental no dente, escovar, usar o antisséptico, inclusive passar uma escovinha também no alinhador. E aí, o que que acontece? Quando eu penso em toda essa logística de tirar o alinhador, depois que eu comer, passar o fio dental, escovar os dentes, antisséptico, aí você acaba deixando de comer aquelas coisas fora de hora, sabe? Aquele petisco, aquela comida, assim, que não tá dentro da sua programação, da sua dieta. Então, quando eu penso em toda essa logística, tira o aparelho, faz toda a higiene, depois coloca de volta, eu deixo de comer. Então, eu tô amando isso, porque eu tô comendo mesmo só o que é necessário. E aí, também, o que que eu recebi, ó? Esses alinhadores aqui, que são todos os alinhadores que eu vou usar. As minhas idas ao consultório são muito pontuais. Então, eu mesma faço a troca dos alinhadores em casa. E a doutora Luciana vai falar um pouco aí pra vocês sobre os alinhadores. Tudo começa quando a gente faz um escaneamento da boca. Aí, a gente vai pegar aqueles dentes tortos. Eu vou movimentar todos esses dentes, deixar do jeito que eu quero que fique. E aí, a Invisalign vai produzir uma sequência de alinhadores que você vai trocar em casa. Então, o tratamento mesmo, ele chega assim, ó. São vários pacotinhos numerados. E aqui dentro, existe um alinhador de cima e o de baixo de cada um. E você vai trocar em casa cada 15 dias. O sucesso do tratamento depende muito do paciente. Porque, como é um aparelho removível, você vai tirar pra comer, né? E você precisa usar pelo menos 20, 22 horas por dia. Precisa dormir com ele. E, em alguns casos, a pessoa precisa usar alguns elásticos pra dormir. E que precisam ser usados direitinho. Trocar o alinhador na data certa. Pra que o tratamento seja realmente um sucesso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Invisalign. Precisa, eu estou super satisfeita com o meu tratamento. Eu tô bem no comecinho. Agora que eu tô no terceiro alinhador. Eu já sei exatamente que dia os meus dentes vão estar todos alinhados. Meu tratamento vai durar 250 dias. Isso é muito bacana a gente ficar sabendo o dia que vai terminar. É diferente do convencional, que você vai pras manutenções, aperta e faz raio-x e faz panorâmico. É aquele sofrimento, né? Então, eu tô super amando, tô super satisfeita. Antes de colocar o meu alinhador, eu tinha feito as lentes nos dentes superiores, né? E é uma coisa também que eu não sabia que quem tem lente nos dentes pode usar aparelho. Porque se fosse convencional, eu não poderia mais usar. Porque ia danificar as minhas lentes. Então, eu achei super legal. Assim que os meus dentes estiverem todos alinhados, eu vou fazer também as lentes nos dentes inferiores. As minhas lentes eu fiz com o doutor Paulo Vitor. Eu vou marcar também uma entrevista com ele pra estar falando com vocês. Sobre a técnica que ele usou, que é bem mais barata, é bem mais acessível. E eu também tô super feliz com o meu sorriso todo branquinho. Ainda vai ficar bem melhor. Quando finalizar todo o meu tratamento, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? E eu tô muito feliz. Pra finalizar aqui esse vídeo, eu quero falar. Me segue no Instagram, Tatiana Trev Underline Oficial. Segue a doutora Luciana Lara. Qualquer dúvida, pergunta pra ela. É uma pessoa maravilhosa, uma super profissional. E o Instagram dela tá aqui, ó. Tá certo? Então, terminou aqui, vai lá no Instagram, me segue, segue ela. E eu vou finalizar esse vídeo com essas imagens lá do consultório. Um beijo bem grande. Não esquece de dar aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Na direita, na esquerda, né? E no inferior são essas outras aqui, certo? Pra colocar essas pecinhas, não dói nada, ela vai diretamente no teu dente. A única coisa que os pacientes sentem é um pouquinho de sensibilidade. Na hora que a gente tá jogando o jatinho de ar ou de ar, certo? No mais, é super tranquilo isso aqui. A única coisa também é que demora um pouco. Mas o restante é bem tranquilo, a gente vai iniciar agora, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode estar levantando a mão, que eu vou estar parando. Eu quero te responder, certo? Ok. E aí 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 E aí